Bonjour, ça va? Moi je m'appelle Agriero And I am David Hendrel E nós estamos aqui hoje Pra ajudar vocês que querem ir para países que falam francês E não falam uma palavra em francês E que acham principalmente Que o seu inglês vai dar conta disso É, então não vai... Enfim, David Hendrel Conte-me um pouco da sua experiência Pois é, não vai ser bem assim não Porque a gente vai olhar e a placa vai estar lá linda A gente vai dizer, ah, isso é em inglês Por exemplo, a placa Wi-Fi Que vai estar lá linda Mas aí a pessoa vai chegar e dizer I would like the Wi-Fi password, please E vai se deparar com um grande não na cara Não vai se deparar com um grande não na cara No Wi-Fi? Com du Wi-Fi Quoi? En français on dit pas Wi-Fi E on dit pas password Não, on dit pas A gente não diz Como é que você diz senha en français? Você diz Mo-de-pass Rapidita Mo-de-pass E... Wi-Fi Fica lá pelo Wi-Fi É isso mesmo Wi-Fi Então, senta que dá e-mail Wi-Fi Mo-de-pass Wi-Fi Vocês precisam para saber quando vão no país e falar com vocês Onde vão? E aí, David? Canção de pedir Wi-Fi? É É, a pessoa cansa de pedir Wi-Fi mas depois que consegue falar Wi-Fi, né Vai para algum lugar e aí pesquisa no Google, tá lá Train, Train Por todo lugar tem estação de train Só que ele vai na rua E aí pergunta Where is the train station? Where is the train? Train É a pessoa cansa de falar Train Train E aí, como é que seria lá na França? En français na França En français, né A pragafia é a mesma Train do inglês Mas en français nós dizemos É por isso que ele tem dificuldade Então se ele pedir a estação de train Fica difícil ele encontrar Olha Eu sei o nome de legislação de train Repita comigo Train Estação de train Gare de train Mesmo que escreva igual a? Em inglês, e é muito mais fácil, né Vamos concordar Train é bem mais fácil que train Train Muito obrigado gente Por conferir mais uma vez Esse é o David Andrew Professor de inglês e francês Eu sou Adriano Condomir Eu sou amigo e seu colega Quer conhecer nosso trabalho? Vem aqui da União Francese Você tem uma aula grátis sempre Experimente Encante-se Tchau 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 Tchau